Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre classes anônimas. E com classes anônimas eu quero dizer tanto classes como interfaces. Bom, para isso vamos começar criando aqui uma nova classe chamada classes anônimas test. Vamos começar com um exemplo bem básico, bem simples. E depois nós vamos para um exemplo mais real, utilizando uma interface. Imaginem que nós temos uma classe chamada animal. E essa classe animal vai ter o método public void andar. E digamos que nós temos aqui animal andando. E para utilizar esse animal é muito simples. Animal A recebe new animal A.andar. Ctrl Shift F10 e nós temos aqui andando. Agora, imaginem que você precisa mudar o comportamento dessa classe andar. Digamos que esse método andar precise de uma alteração, por exemplo, andando rápido. Mas você não quer criar uma subclasse de animal só para você alterar esse método andar. Ou seja, você precisa que esse método andar tenha uma característica diferente da que foi definida. Então, a forma correta de fazer isso é você sobrescrevendo o método em outra classe. Porém, criar uma outra classe para resolver um problema pontual não é uma boa regra, não é uma boa opção. Para isso, nós podemos utilizar as classes anônimas. Então, o que é uma classe anônima? Uma classe anônima é uma classe que é definida em determinado ponto de código, onde ela não vai ter nome. E ela simplesmente vai deixar de existir depois que você utilizá-la. Então, por exemplo, ao invés de criar aqui o animal terminando com um ponto e vírgula, nós vamos abrir chaves. Tudo bem? E a primeira coisa é que no final dessa chave que você abriu, você precisa de um ponto e vírgula. E aqui nós vamos criar... Vamos sobrescrever o método public void andar. Salte andando anonimamente. Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho uma variável de referência do tipo animal, que está fazendo referência para um objeto animal, que é uma subclasse de animal e que não possui nenhum nome. Agora, quando eu chamar esse a ponto andar, eu estou fazendo uma referência a essa subclasse sem nome, que é essa classe anônima que foi criada. Ctrl-L Ctrl-Shift-F10 E nós estamos andando anonimamente. Então, nós conseguimos resolver aquele problema de sobrescrever o método sem ter que criar uma classe. E o bom de classes anônimas é que você não precisa utilizar somente com classes. Você pode utilizar com interfaces também. Vamos utilizar um exemplo que nós já fizemos em aulas passadas. Vamos criar uma lista de carro. No pacote ZZA-Generics nós temos aqui carro, que só tem um nome. E vamos criar aqui, então, uma lista de carro. Pacote ZZA-Generics. Importa a lista, pacote Java.tio CarrosList CarroList Recebe New ArrayList Vamos criar dois carros CarroList.add New Carro BMW Ctrl-D Vamos adicionar aqui um áudio. Na verdade são modelos, mas o nosso exemplo vai servir. E digamos que você queira ordenar esse carro, essa lista de carros. Bom, nós já sabemos que para ordenar utilizando o Collections.sort Nós temos duas opções. Primeira opção, nós temos que fazer a classe carro implementar a interface Comparable Comparable Implementando a interface Comparable Nós vamos ter que sobrescrever o método compareTo E nós podemos utilizar no Collections.sort Ou Nós podemos criar uma classe separada que implementa A A interface Comparator Por exemplo assim Implementes Comparator Para carro Agora você já sabe como funciona o Genetics Deve fazer muito mais sentido E Temos que implementar os métodos aqui CompareTo Quer dizer, o método compare E retornar Returne a um ponto getNome Ponto compareTo A dois ponto getNome E passar aqui New Carro Comparator O problema é que Você criou uma classe Para um código que você só vai utilizar uma vez Se você não for utilizar esse código Esse comparator nenhuma vez Você não precisa criar uma classe Você pode criar diretamente Uma classe anônima Utilizando a interface Então o que nós vamos fazer O código vai ficar um pouquinho feio Mas é assim mesmo Até a versão 1 1.7 do Java Nós vamos criar new E você sabe que você não pode criar Um objeto diretamente De uma interface Você não pode utilizar new Seguido de uma interface Porém aqui Você está criando um objeto anônimo Que implementa essa interface Então Nós damos o new E vamos abrir O curly braces Que é as chaves E agora Nós precisamos implementar o método Ctrl O Que é o compare Então é exatamente o que fizemos aqui Toda essa parte Só que nós estamos dentro Do método Sort E aqui nós podemos copiar essa linha E colocar Para testarmos Podemos imprimir Carro list Ponto Na verdade Salt Carro list Ctrl Shift F10 E nós temos Audi E nós temos Nossa lista de carros Organizada por nome Então Essa é a vantagem De se utilizar Na verdade Classes anônimas Foram criadas Para manipular eventos Swing Da classe de interface gráfica Do Java Porque muitas vezes Você tem que fazer uma ação Para um determinado botão E aquela ação Você tinha que criar Uma classe totalmente nova Então Por isso que eles criaram As classes Anônimas E com a versão 8 Do Java Você pode utilizar Lambda O que reduz E muito Esse código Por exemplo Aqui como nós estamos Utilizando a versão 8 Do Java Pressionando F4 Podemos ver que o projeto Está na versão 8 E na versão 8 Eles mudaram O código Você poderia apertar Aqui Alt e Enter Replace with Lambda E todas aquelas linhas São reduzidas Apenas uma Mas isso não é o foco Do nosso curso Porque estamos Focados na versão 7 Do Java Então Essas são As classes anônimas Você pode utilizar Tanto para classes Como para interfaces E uma coisa importante é Se você quer resolver Criar um método Esse método Nunca poderá ser chamado Por que? Porque é como se fosse O polimorfismo Esse método Andar Existe na classe Animal Então você não viu O polimorfismo Volte lá na nossa sala Sobre polimorfismo Que você vai entender Então é por isso Que através Essa variável de referência Estou chamando A.andar Mas na verdade O que está sendo executado É o andar Do objeto Não andar Da variável De referência Só que como nós não temos A variável de referência O método comer Nós não podemos chamar A.comer Bom Nessa aula é só Na próxima aula Nós vamos ver um pouquinho Sobre Classes estáticas Anônimas Não na verdade Classes estáticas Inner classes estáticas E Depois disso Nós vamos finalizar Esse assunto Sobre Inner classes Bom Vejo vocês Na próxima aula Até mais